O governador do estado do Paraná está cumprindo a agenda no sudoeste do estado. Uma programação foi organizada para inaugurar e também anunciar novos investimentos. Uma delas, bastante esperada por parte da população, é na PR-280, trecho de Palmas. Hoje foi lançado a Pedra Fundamental, que as obras já têm uma previsão de começar. Agora é dada a autorização para a empresa, a empresa está fazendo a instalação, já começou toda a sua instalação de equipamentos, da parte de engenheiros, fiscalização de obras, as licenças ambientais que já estão autorizadas também pelo estado. E a gente acredita que há 10, 15 dias no máximo, já começa na rodovia tirar o asfalto velho e colocar o pavimento em concreto. O governador faz uma estimativa para a empresa efetivamente começar as ações de revitalização da PR-280. Pelo que a gente falou com a empresa, ali em 10, 15 dias, já começa na rodovia a retirada do asfalto antigo e colocar o pavimento em concreto. E para a duplicação? Para a duplicação? Duplicação, tem as concessões, as terceiras faixas, isso já está também no projeto, tanto das concessões novas que estão por vir, e nas terceiras faixas que nós estamos aqui anunciando no dia de hoje. Esse pavimento em concreto é uma inovação, nós temos que também, é importante registrar, vai ser a primeira rodovia de concreto do estado do Paraná, que tem uma vida útil aí de 20, 30 anos, diferente do estado, diferente das rodovias, vamos dizer assim, que são feitas de asfalto comum, né? Então é uma maneira de a gente poder fazer com que o Oeste cresça cada vez mais e acompanhe esse desenvolvimento que vem acontecendo na região. Obrigado.